No Universo, a distância entre os astros é tão grande que a unidade utilizada para medi-la é o ano-luz. Um ano-luz equivale à distância percorrida pela luz durante o período de um ano, que corresponde aproximadamente a 9,5 trilhões de quilômetros. Assim, um planeta distante a 50 anos-luz da Terra estaria a 475 trilhões de quilômetros de nós. Ir até lá é um pouco diferente de uma viagem a Paris. Encontrar vida extraterrestre tem sido uma das obsessões da ciência nas últimas décadas, e com os recursos que estão disponíveis hoje, os cientistas já conseguiram descobrir alguns planetas onde pode existir vida, alguns muito semelhantes à Terra. Para que a vida seja possível, o planeta deve apresentar algumas condições favoráveis. Ter água no estado líquido é fundamental. O planeta também deve estar numa zona habitável do Sistema Solar, ou seja, nem tão próximo e nem tão afastado de sua estrela. Além disso, o planeta precisa possuir uma atmosfera protetora. Por enquanto, os cientistas já descobriram alguns planetas que podem abrigar vida extraterrestre. Mas um deles tem despertado mais atenção. É o planeta chamado Próxima B, que fica somente a 4 anos-luz da Terra. Na escala espacial, isso é muito pouco, e o Próxima B é praticamente o nosso vizinho desconhecido. Esse planeta orbita a estrela mais próxima de nosso Sistema Solar, a Próxima Centauri, e está numa zona habitável que favorece a presença de água no estado líquido. Ele teria aspecto rochoso, assim como a Terra, mas os cientistas ainda não sabem afirmar se o Próxima B tem atmosfera. Ainda não descobrimos nenhuma espécie alienígena, mas esse novo planeta com condições favoráveis à vida, e tão próximo de nós anima os astrônomos. E num futuro distante, Próxima B pode ser a chance de um recomeço para a humanidade, caso as coisas deem muito errado por aqui.